Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar Mas é te adorar Acalma o meu coração 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 Só venço este mundo Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Pois prazer Acalma o meu coração 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 Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há, e eu que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. Amém. 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 Suas forças, suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas, como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas, como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além, mas eu vou nas asas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 Deus te quer sorrindo Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Oh, Deus te quer sorrindo 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 te chorar Espírito Santo vem me renovar sou tua presença pra me alegrar os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que nem pode imaginar não desanimes filho eu vim te consolar nas minhas promessas vou te acreditar os sonhos de Deus são maiores que os teus por isso vale a pena acreditar o dia está chegando eu vou te renovar na minha presença tu vais prosperar você devia se alegrar você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus está O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus está O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para me libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Em mim, move-te em mim Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Jesus, move, Senhor Move-te em mim, Deus, meu Espírito Move-te em mim, move-te em mim Move-te em mim, Deus, meu Espírito Move-te em mim Vem agora, Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a Tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando o Teu amor invade o meu viver Toque minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque minha vida, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Oh Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amados Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado 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 no oceano do espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor eu navegarei no oceano do espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Eu adorarei ao Deus a minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus a minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, que desce como fogo vem com mim pentecostes e enche-me de novo Espírito, que desce como fogo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés Tua voz me rendo Tua voz me rende Tua voz me rende Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os Seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti E espero em Ti Saiba que eu sinto Saiba que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Saiba que o mar Posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra Ti amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedor e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh, dá-me de beber O seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar Teologia Teologia pra explicar Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber No silêncio No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa No silêncio encontro Dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica 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 Ninguém explica, não Ninguém explica, Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente ao ateu Ninguém explica, Deus Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia, como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou a cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Não pares, Ele está vendo Eu vou te honrar Quem mandou a cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou a cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara verde Quem mandou você parar Volte para o mar Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu o que te honrar Filho, eu sou madasma Filho, eu vou te honrar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Já te vestir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Por quem não te amo Por quem não te ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus Meu todo Estou aqui 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 Maria Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E descende junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa a frente Maria passa a frente Passa na frente Passa na frente Passa na frente Estou aqui He está aqui Estou aqui Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente E desce de junto a Jesus Luz sagrada seja minha luz Maria passa a frente 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 Amém